Oi, olá, olá Gente, esse box tem essas camisas, tá? Mas ele tem outra mercadoria também Porque as camisas eu já filmei Semana que vem eu filme de novo Mas ele tem outra também Que é esses vestidos indianos Me enrolei agora pra falar Os vestidos indianos, muito lindos Com bordados Peraí, abre aquele azul ali pra gente ver o tamanho Ele é um tamanho grande, né? É, esse é grande Opa, tá caindo tudo Olha, gente, nossa, que tecido gostoso Que tecido gostoso Que que é isso, um crepe? Que é isso, um pacote Gente, olha que lindo 45 Olha, ele tem um bordado É, bordado Aham, olha só Eu filmo lá na Índia Fashion Mas ela é um pouquinho longe, né? E aqui a gente tá dentro da fria da madrugada E tem esse vestido longo maravilhoso Olha que lindo, gente, olha A saia cigana enorme Olha isso daqui, esse trapézio Tá quanto esse trapézio? 35 35 trapézio Eles são tamanho único? Esse é o único Tudo tamanho único, mas grandão, tá? Esse aqui tem tamanho? Esse aqui Esse é o único tamanho Tamanho único? É Estica ele aqui em cima pra gente ver até onde vai Aqui, ó Ó, gente, grande, tá? Muito lindo esse também 35, 45 Aí tem aqueles bordados ali, né? Mostra aquele bordado ali, ó Esse pretinho que tem um bordado Olha, gente Tá quanto esse? 35 também 35 Deixa eu mostrar o bordado aqui em cima Olha que lindo O que é isso? Como é que é? Esse é separado Esse aqui Mas é... O preço é das duas peças? Não, uma peça Só Peraí, o que é 35? É 35 Só uma O casaquinho é 35? Ah, é tudo Ah, é tudo Ah, tá Tá grudado aqui? Ah, é um vestido É um vestido Gente, que diferente Parece uma sobreposição solta Mas é uma sobreposição junta É um vestido só 35 reais Porque já é uma pegada de outono e inverno, né? É 35 esse vestido? Com esse bordado? Muito lindo E tem tamanho? É PMG PMG, tá Vamos para o próximo Olha lá, ele ali em outra cor, né? E aquele long? Tem cor mais É, esse ou aquele que é o mesmo Olha Esse long Segura Olha que lindo Olha, também é bordado com miçangas Olha o bordado que ele tem E é manga comprida Ah, ele é uma manga 3,4 Isso é um babado É aquele tecido indiano, né? Aquele algodão indiano barrado E esse é quanto? 35 o tamanho 35? É Gente, esse vestido é 35 reais Olha ele aqui no manequim, né? É, o manequim também É que aqui Ele amarrou aqui Para não ficar esboaçante, né? Mas ele tem um caimento legal É que tá amarrado ali Mas olha, que lindo E esse tem manguinha? É, 35 35 Olha o de sobreposição Olha esse, que bonito Esse verde é quanto? Esse é 45 45, gente, olha Esse é chifon Nosso material biológico Como? Material Material? Chifon? É chifon Chifon É indiano chifon 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 indiano Ele é indiano também O dono daqui também é indiano Por isso que a gente entende do que tá falando Olha os vestidinhos que eu mostrei lá dentro E as saias 35 também 35 as saias As saias são tradicionais Um bojado todo Uhum Saia indiana tradicional Tinha várias cores Longas Longas Lindas Aí tem o ciganinha, né? É O ciganinha 25 Tem adidas Esse aqui Aí tem umas calças também Calça tem Calça tem as blusas, né? Blusa também Dá quanto? Esse é de ontem 60 reais 60 E a calça? Calça de ontem Ah, é junto, é um conjunto Conjunto 60 reais Depois também eu filmo a parte masculina, tá? Só tô dando uma passada Hoje é mais a feminina Esse daqui tem de várias cores? Tem cor mais E olha, gente Ele tem tamanho, viu? Tamanho grande Tá? E tem outras cores Olha lá Calça colorida Aham Então, as calças, as camisas Eu venho filmar semana que vem, tá? Sim Ou amanhã eu passo aqui e filmo Gente, filhinha da madrugada Não vai abrir na sexta Vai abrir quinta e sábado, né? Horário normal, né? E no marco, eu li na madrugada E no marco, eu li na madrugada Obrigada Fala, meu Deus Eu vou falar Eu vou falar Oi Tudo bem A esposa dele também, né? Eles são indianos Ela tá falando indiana Beijos, até o próximo